Nosso desafio, mais um dia do nosso desafio, como hoje é sábado, o vídeo vai ter que ser curto Porque as crianças estão em casa, Miguel não foi pra escola e aí o dia é bem mais corrido do que normalmente Hoje eu quero te desafiar a brincar mais, a estar mais com o seu filho Às vezes o correr é tão grande e a gente tem tanta coisa pra fazer A gente não alimenta o lado bom, sabe? Então é a brincadeira, é o sorriso, é a correria, é a gargalhada, é a sessão de cócegas É o sentar no chão pra brincar, que fazem a maternidade valer a pena Se a gente não alimenta isso todos os dias, se a gente não tira 10 minutos pra gargalhar junto Pra brincar junto, pra fazer as coisas junto, não vai dar, sabe? A mamãe tá ocupada, só rapidinho que eu não vou de acordo com você O óleo, o óleo, o óleo Se a gente não faz isso, não faz o óleo a pena, sabe? Se você não brinca e não alimenta isso todos os dias Se você tem deixado os dias te atropelarem E não tá aproveitando o sorriso, o beijo, o abraço, o ficar junto E essa concessão pra voltar a ser criança Eu acho que uma das coisas mais gostosas de ser mãe é a concessão de voltar a ser criança De sentar no chão pra brincar, de se sujar de tinta, de brincar de areia De fazer castelinho, de assistir filme infantil no cinema Sabe? Essa concessão pra voltar a ser criança mesmo, assim Pra curtir a infância por vezes que a gente nem curtiu tanto assim Ou então pra relembrar o que a gente já curtiu Eu acho que isso é muito gostoso Ontem, ontem, foi ontem pela manhã Ontem pela tarde Ela ainda tava me chamando pra brincar Me chamando pra brincar, me chamando pra brincar E eu, filha, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tenho tanta coisa pra fazer Agora não dá, agora não dá Depois eu parei pra pensar, olhei pra ela e falei Cara, agora dá sim Porque se eu tô tão chata e se eu tô tão estressada hoje É porque eu tô precisando disso E aí eu larguei tudo e fui brincar de picula com ela Picula, não sei como chama em outros estados Mas assim, aqui na vez chama de picula Que a gente correia um atrás do outro Brincar de pega-pega E aí eu fui brincar de pega-pega com ela E acabou, eu tava rindo tanto E eu tava rindo tão verdadeiramente E tão livremente, sabe? Era um sorriso tão lindo de dentro Da gente ter corrido muito um atrás da outra dentro de casa Que foi tão gostoso e foi tão relaxante Então, às vezes a gente acha que ia perder tempo Que você tem muita coisa pra fazer e que não vai dar Faz isso Alimenta, brinca Aproveita, aproveita, aproveita teu filho Aproveita essa concessão Pra se sujar, pra brincar de tinta Pra falar besteira Vai dançar junto Vai fazer um bolo junto Cozinhar junto aqui é uma delícia Porque eles se melam e é muito legal E tudo bem, vai fazer sujeira depois Mas, cara, faz valer a pena, sabe? Se você não alimentar isso, não vai valer a pena Então, a gente tem que também reforçar esse lado bolo Porque senão ele morre, sabe? É isso, o recadinho pro sábado Vai brincar com a criança Hoje o desafio é brincar de verdade Sem celular na mão Sem televisão Sem a cabeça em outro lugar Foca ali, faz Hoje eu vou brincar Vou só brincar Nesse momento Você tá com meu filho Eu vou brincar Por Deus É muito relaxante É relaxante pra você É relaxante pra ele Tá bom? Até amanhã Com mais um dia do nosso desafio E aí E aí E aí E aí